Música Eis que vem muitas montanhas De caminhos tão distantes Para anunciar as novas Evangelho do Senhor Quero, pois, com alegria Dedicar a minha vida E ao mundo anunciar Que Jesus é o Salvador Sou forte e corajoso Não posso desistir A missão é muito gloriosa E tenho de cumprir Quero ser um mensageiro Na seara da vitória Jesus me guiará Sempre até o fim Na paz que Cristo dá Vou seguindo em oração Sempre olhando para o céu De onde me vive em proteção Quero amar ao meu amigo E unir meu ideal Aos servos O mestre na evangelização Sou forte e corajoso Não posso desistir A missão é muito gloriosa E tenho de cumprir Quero ser um mensageiro Na seara da vitória Jesus me guiará Sempre até o fim Ou 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 É um mensageiro E seara da vitória Com보다